De todos os planetas no universo, a Terra é claramente a melhor para abrigar vida, certo? Errado. A Terra pode ser boa, mas cientistas descobriram alguns planetas que poderiam ser ainda melhores. Veja COI 5715.01 A maioria dos concorrentes na nossa lista de planetas superhabitáveis não são os que você poderia visitar tão cedo. Eles estão muito distantes. O primeiro lugar está a 3 mil anos-luz de distância do nosso sistema solar. COI 5715.01 parece preencher os requisitos básicos para sustentar vida. O planeta está na zona de Goldilocks, diz sua estrela. Por isso, as condições climáticas não seriam nem muito quentes nem muito frias, proporcionando uma superfície com um ingrediente-chave para sustentar vida, água líquida. Mas ele também cumpriria diversos requisitos para ser considerado superhabitável. O sistema planetário do qual faz parte pode ter cerca de 5,5 bilhões de anos, aproximadamente 1 bilhão de anos a mais do que o nosso sistema solar. E o planeta teria quase o tamanho exato necessário. Quando buscam mundos superhabitáveis, cientistas ficam atentos a planetas que têm uma massa até 1,5 vezes maior que a do nosso planeta. E eles precisam ser 10% maiores também. Essa diferença de tamanho é o que pode ajudar o planeta a conservar calor. E se a temperatura média dele for cerca de 5 graus Celsius a mais do que a da Terra, esse exoplaneta poderia ter até uma biodiversidade mais rica. Bem, com quase o dobro do tamanho da Terra, COI 5715.01 pode ultrapassar um pouco esse requisito. Além do mais, estudos indicam que, na verdade, esse planeta é mais frio do que a Terra. Mas há esperança. Com a composição atmosférica certa, um grande efeito estufa poderia levar as temperaturas ao nível desejado. E no que diz respeito a mundos superhabitáveis, estamos apenas começando. Esse requisito é baseado nos 3,5 bilhões de anos que a vida complexa levou para aparecer na Terra. Por isso, a maior probabilidade de encontrar vida pode estar em um planeta um pouco mais velho do que o nosso, como Kepler-69C. O problema é que esse exoplaneta talvez seja grande demais para ser superhabitável. Ele tem uma massa quase 4 vezes maior do que a da Terra. Um planeta rochoso desse tamanho poderia ter um continente único e gigante, com enormes desertos no meio dele. Mas o litoral banhado pelo Oceano de Kepler poderia ser o lugar perfeito para morar. Um nome parecido, Kepler-1126b, mas fica um pouquinho mais perto daqui. Esse planeta está a cerca de 2.073 anos-luz de distância e pertence a um sistema de 7,5 bilhões de anos. Ele também orbita uma estrela nã amarela muito parecida com a nossa. Mas Kepler-1126b está duas vezes e meia mais perto de sua estrela do que a Terra do Sol. Mas isso não é um problema, porque a estrela que Kepler-1126b orbita é mais fria que a nossa. Por isso, sua zona habitável é muito mais próxima. Se você não gosta dessa proximidade de uma estrela escaldante, existe uma outra superterra em nossa lista. E essa fica a uma distância razoável de casa. Especulous 2c está a apenas 106 anos-luz de distância. Não que isso signifique alguma coisa. Você ainda levaria pelo menos 200 mil anos para chegar a essa superterra. E isso se você se movesse na velocidade da sonda espacial mais rápida que existe, a Parker, da NASA. Mas Especulous 2c parece ter futuro. Faz parte de um sistema com aproximadamente 7 bilhões de anos. É cerca de 40% maior do que a Terra. E parece ser um planeta rochoso como o nosso. Apesar de estar em uma zona habitável, sua estrela nã vermelha é muito pequena. Ela tem cerca de 15% do tamanho do Sol e, por isso, a órbita desse planeta é muito próxima da estrela. Essa proximidade poderia deixar Especulous 2c em um acoplamento de maré com sua estrela. Essa superterra leva 8,5 dias para completar uma rotação em torno de seu eixo, o mesmo tempo que leva para completar uma órbita em torno da estrela. Um lado do planeta estaria sempre de dia, enquanto o outro teria uma noite eterna. Isso significa que seria possível ter vida na zona de crepúsculo, a faixa estreita de Terra entre esses dois lados. Só precisamos dar uma olhada melhor para saber com certeza. Mas com todas essas possibilidades tão distantes, não seria legal se os planetas do Sistema Solar fossem um pouco mais habitáveis? Bom, essa é uma história para outro, e sim. Gostou deste vídeo? Então dê o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de E.C. todas as semanas.